Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Jesus respondeu-lhes Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda Meus irmãos e minhas irmãs Jesus aqui está discutindo com algumas pessoas que o recriminaram Porque seus discípulos estavam colhendo espigas no dia de sábado E Jesus aproveita a situação para dizer que A lei de Deus suprema é a vida do ser humano E a vida em abundância Toda lei está a serviço do bem e da salvação de toda pessoa E a vida do bem e da salvação do bem e da salvação